Sejam todos bem vindos, meninas e meninas, Faiber do Betasso desejo a todos um abraço e meu povo, tudo bom com vocês? Ah, eu peguei um Dark Hit ali e eu peguei um Magmar aqui também, coloquei o nome dele de Kraut, para fazer homenagem a um amigo meu Kraut. E eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu esqueci de salvar quando eu peguei o Moltres. Então, quando eu voltei, eu estava na cara do Moltres de novo, que foi o último Sage. Então, eu tive que voltar na batalha com ele de novo e capturar ele de novo, porque o último Sage que tinha dado tinha sido no meio da batalha, mas enfim. Consegui pegar ele de novo, dessa vez eu gastei menos Pokébola, glória a Deus. Mas, cara, como é que pode a pessoa que nem eu, mano? Muito azar, nossa senhora. Ai, senhor amado, viu? Deixa eu continuar aqui, eu vou lá para o Poké Center lá da ilha e já volto, galera. Ai, meu povo do céu. Consegui. Cheguei, já fui no Pokémon Center. Já, já, recuperei os bichos, agora vamos logo para o que interessa, que é a segunda ilha que eu... Espero que eu tenha acesso ao PC nessa ilha, sinceramente, mano. Eu não quero ficar com esse time aqui, não. Ai, meu Deus. Não que o time seja ruim, mas... Poxa. Deixa eu ver se eu tenho acesso ao PC aqui. Porque, caramba. Não, não tenho. Ah! Tá, vamos logo, então. Cara, é ridículo isso aqui, porque se você não tiver as HMs que você vai usar... Deixa eu ver, se você não tiver nenhum bicho com HM, o que você faz aqui? Tipo, impossível. Não é não? Deixa eu ver o que o cara vende aqui. Great Ball. Caraca, 600 contra Great Ball, mano. E eu, hein? Não, não precisa não. Quero não, obrigado. Caro pra caramba. Deixa eu ver aqui, que é o negocinho do maluco lá, da filha dele que sumiu. É, aqui mesmo. Ai, meu Deus do céu. Tá, esse carinha aqui ele vai falar que a filha dele sumiu e blá, blá, blá. E vai vir os carinha nas motos lá e vai ameaçar, sei lá, alguma coisa assim. Ai, meu Deus. Mas é, ela ainda vai estar lá na Ilha 3, blá, blá, uma merda assim. Eu não lembro o que aconteceu. Não sei qual é a treta, na real, desses dois, mas... Enfim, meu povo. Aqui tem uma pokébola com cut pra você pegar. Mas como eu não tenho ninguém com cut aqui, porque essa merda de computador não funciona. Eu vou ter que ficar sem, né? Pegar aquela merda, aquela pokébola. Aqui tem um negócio pra poder aprender uns golpes se você tiver com algum inicial na party. Mas se você não tiver, chora que nem eu. Se eu não me engano, é o Hydro Cannon, o Blast Burn e o... E o Frenzy Plant. Alguma coisa assim. Eu não queria vir pra primeira ilha. A Ilha. Isso aí. Misturar Ais antes com Iga. Ai, meu Deus. Vamos logo pra essa terceira ilha aqui. Tá cheio de bike. Ai, Deus do céu. Vem cá, tio. Quem que é o... Onde que eu vou? Ah, é aqui? Ai, os carinha tão ameaçando o maluquinho do mercado. Ai, a gente vai ter que dar um pau nesses malucos aí, né? Vem, vem, tio. Só vem. Aí, ó. O que é que você tá olhando? Não sei o que. Assim. Então vem. Então vem. Seu merda. Só vem. Quero nem saber. Coffin. Ok. Eu deveria ter colocado a... A G pra começar. Dei molinho. Smoke screen. Ô, senhor do céu. Onde surf? É, óbvio que não vai acertar, né? Porque o smoke screen... Ela vai ficar dando mais ainda. Caramba, viu? Bicho chato. Toma. Credo, gente. Os caras ficam dando smoke screen assim, do nada. Não vai. Não vai, tá ligado? O dryman agora vai ficar dando o que? Minimais? A mesma estratégia do Kog é chata? Nossa! Nem deu tempo. E aí, tio? Cadê seu smoke screen aí? Não fez efeito nenhum. Errei um golpe, acho. Dois, sei lá. Ah, mano. Não se atreva a rir. Ah, você é de canto? Então você deveria estar do nosso lado. É, eu não sei o que esse cara quer dizer com isso. Eu não fico no lado de ninguém, meu filho. Eu estou do lado do... Do lado legal. Eu não bocejo o dia inteiro. É só eu começar a gravar aqui. Eu começo a bocejar. Acho que eu vou começar a gravar antes de dormir. Para ver se a minha insônia vai embora, meu Deus do céu. Porque não é possível que uma pessoa consiga sentir tanto sono no meio de uma live. Nem é live. Mas, mano, quando eu estou com os meninos jogando lá nos meninos TS, sei lá, eles moram em alguma merda assim, eu não estou bocejando. Que merda. Vocês viram no episódio com a Vani dizendo Fiquei bocejando. Eu não sei o que está acontecendo. É só eu começar a gravar vídeo solo. É isso. Eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém para não bocejar. É incrível. E olha que eu não estou com sono. Eu não estou com sono. Eu não estou com fucking sono. Caramba. Que lode, velho. Chefe, você vai ter que fazer alguma coisa com essa criança. Ai, Jesus, hein. O que você quer que eu faça aqui? O chefe deles. Tem que chamar o chefe para poder conseguir alguma coisa. É isso? Porque, pô, os caras não conseguem e chamam o chefe. Está que nem aquelas crianças lá que brigam na escola e chamam a mãe. Olha aí. Toma aí o seu chefe aí, ó. Pronto. Não vai ter o que agora, o Mucky? Ah, não dá nada, não. Toma aí. Nossa. O Assista é um lindo, né? Não é possível. Pronto. Tudo bem. Já chega. Eu vou... A gente vai sair igual você quer. Tá. Aí os caras vão embora. Deixa eu falar com eles aqui. Ah, muito obrigado. A gente também tem não sei o quê. Tá. Ganhamos um full restaurant. Tá. E agora? E agora? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ah, mano. Ah, vamos lá então, né? Pô, velho. Eu sinceramente não sei. Não funciona o PC. Aqui funciona! Aqui funciona! Funciona! Funciona, velho. Meu Deus do céu. Aqui funciona! Funciona o PC, maroto! Ai, que maravilha trocar de time. Aleluia! Peguei o time elétrico que eu não uso faz tempo. Aqui tem um Pokémart. Ai, glória, Senhor Jesus, velho. Meu Deus. Eu vou poder pegar a Pokébola lá. Eu vou poder comprar mais Pokébola também. Eu vou poder comprar o inicial. Comprar o inicial, não. Vou poder ensinar o golpe pro inicial, velho. Eu vou poder fazer tanta coisa agora que eu tenho um computador, velho. Nossa Senhora. Que satanás de negócio, de jogo, velho. Não é possível. Não é possível a merda dessa, velho. Mas que pode. Depois eu vou ali pegar aquela Pokébola. Pegar alguém com o Cut e sair zoando por aí. Porque por agora eu tô querendo usar meu time elétrico. Porque faz tempo que eu não uso esse time aqui, viu? Nossa. Ah, que saudade que eu tava. O que que tem nesse mato aqui? O que que tem nesse mato aqui? Deixa eu ver o que tem. Deixa eu ver o que que tem. Ah, que maravilha. Já vi que tem, né? Coisa, nada que eu não tenha, pelo visto. Ah, fazer o que, né? Vamos lá, então. Ah, pô. Eu fiquei um tempo aqui nesses matinhos. Só tem, tipo, Bellsprout, Zoopoke, Pidgey, Meow, etc. E evoluções nesses, às vezes, né? No caso, Pidgeot, Whipy Bell, etc. Nada muito... Nada muito difícil. Ah, duas Club Fears. Que maravilha. Opa, vou dar Swift aqui. Vai atacar as duas aí. Um Thunder aqui. Porque eu acho que eu ainda não usei Thunder nessa série. Como o Raichu é maravilhoso, ele vai acertar, né? Muito bom. Ainda dá crítico ainda, mano. Vai falar que não é. O Sinks é um lindo. O Sinks é um lindio. Ih, metronome é medo. Eu fudeu. O que que é isso? Caraca, isso aqui não é aquele golpe da Menef? Mano. Caraca, mano. Não é possível. Caraca, eu poderia ter vindo aqui nessa ilha pegar um montes e depois ter paralisado ele. Fazer um monte de coisa. Maravilha. Pessoa burra do caramba. Ah, senhor, viu? É muito idiotice, cara. É muito... Ai. É muito sofrimento pra uma pessoa. É muita... Nossa. Burrice do caramba. Pô, eu encontrei o Max Empel aqui nessa pedra. Eu achei ela muito suspeita, que ela tava sozinha ali. Ah, mano. Eu não quero o Selvagem. Chega. Chega. Por favor, não. Encontrei o Max Empel. Seu pai era pra isso, né? Pra poder usar nesta merda. Vem cá, minha tia. Vão lutar. Ah, por que que você tá indo com tanta pressa? Por que tem uma criança desaparecida naquela merda, minha filha? É por isso. Entendeu, mulher? Eu, hein? É só isso. A criança que sumiu. Nada... Pô, por que que você não vai lá comigo me ajudar? A criança maluca lá, ó. Desaparecida lá. O Ipilo sequestrou ela, velho. Vamos lá ajudar essa merda, essa menina, velho. Caraca, o Bubastar não conseguiu. Tá pior do que eu, mano. Com o Super Sonic. Isso. Tchau, Bubba. Coloca aí o Ivesource aí lá que merda você vai usar. É o Ives mesmo. Continua o Rollout. O Rollout vai dar um dano na sua, mano, ó. Hum, que delícia de dano. Vai colocar o quê agora? O outro Ivesource? Exato. Continua o Rollout, vai. Nossa, mano. O Emericus é lindo. Nossa, ele acertou todos os Rollout, mano. E vai diminuindo a Kyrie depois de um tempo. Caraca, mas é o Aishu acertando tanto, né? O Emericus com Rollout. Vai dizer que... Mano, eu deveria ter usado esse time elétrico mais vezes, velho. Olha esse time que lindo. Por que que eu tô indo pra lá, mano? Aqui dá pra usar surf, pelo visto, né? Ah, não. Tem umas pedras ali bloqueando já. Ai, deixa pra lá, vai. Eu vou lutar com essa criança aqui e já volto, povo. Prontinho. A criança tinha duas estádias, dois crebs. Nada que... Né? O Emericus não consiga dar um jeito. Ah, mano. Eu vou lutar com esse povo depois, seriamente. Então, tô querendo só vir aqui e pegar esse... Esse... Esse coisa aí. Berry Forest. Isso aqui deve ter bastante Berry, então. Mano, eu tinha visto uma parada falando que o... Que os... Que as árvores desse jogo são... Que que é isso? Tem um Caclion ali, é isso? Ó! Ó, tem um Caclion aqui. Mas enfim. Eu tinha visto um negócio falando que essas árvores aqui são homens bombados. E agora, mano, acabou. Nunca mais eu consigo ver a árvore de outra maneira. Valeu, higiene. Ai, meu Deus. Já vi que eu vou precisar de Caclion nesta merda. Ai, velho. Eu deveria ter vindo com alguém de Caclion. Por que que eu não vim com ninguém de Caclion nessa bosta, velho? Ai. Eu sou... Eu sou... Retardada mental mesmo. Não dá, não. Ô, senhor. Para de tentar... Contra a parede. Não vai, filha. Ai, Deus do céu. Fala que tem algum bicho que eu não tenho, pelo menos, que aparece, assim, alguém que eu não tenho pra poder colocar no time. Porque se ficar vindo um bicho que eu já tenho, não vai ter graça, mano. Vem pra cá. É onde é que mesmo? Ai, senhor, amado. Esse vai... Eu acho que eu já tenho todo mundo que dá pra pegar, não? Não sei se vai ter... Se tem... Se tem outro bicho que eu... Ah, não, 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 não. Claro que não, filho. Ele é que tá buzz, magne-mite. Faltou a galera ainda. Falta o povo lá no Articuno também. Nossa, por que o Articuno vai ter que ser obrigatoriamente o time de água, né? Porque eu preciso de surf. Mano, o que eu faço aqui? Sinceramente, tá chato. Tá, usei o Max Repel aqui, galera. Porque, né? O Max Eater. Ah, velho. Se não, eu vou precisar realmente voltar pra pegar alguém de Cut, mano. Não, não, não precisa, não. Precisa, não. Tá aqui já, criança perdida, Glória. Ah, meu Pokémon apareceu, me sequestrou, blá, blá, blá. Exato, filho. Eu sei, é um Ripno. Eu quero meu papai! Ah, meu Deus. Ripno do caramba. Seu Pokémon pedófilo. Vamos dar um Charge aqui. Vocês vão poder dar um Thunderbolt sinistrão nele. Thunderbolt não é um Spark, né? Ué, mas eles não tem quase nada de golpe elétrico, velho. É incrível. Ih, vai aumentar o ataque e defesa, né? Ah, não. É só ataque. Tá, Spark agora porque eu dei Charge. Vai ficar louco. Ah, ficou vivo! Ficou vivo. Eu consegui capturar esse Ripno, nem sei. Acho que dá. Mas eu já tenho o meu, já tenho o Pennywise, então não tem problema, não. Ah, aquilo lá foi muito assustador. Desculpa, pega umas berries aí. Opa, obrigada. Qual o seu nome? Ah, vamos pra cá. Oh, eu ia lutar com os malucos porque... Ah, não vou nem falar nada. Tá, o que que foi? Ah, o meteorito. Ah, legal. Ele falou do Bill lá. Ah, Moonstone! Ah, Moonstone! Muito bom! E tem um PC aqui também, olha. Agora que eu vi. Que eu consigo usar. Esse carinha aqui eu faço o que, mano? Ah, ele vai liberar joguinhos depois. Ah, tranquilo. O PC ali funciona, maneiro. Deixa eu pegar aqui, inclusive, pra poder já ensinar golpes iniciais. Pegar o... Pô, pô inicial, né? Não é os iniciais, mas... Eu vou pegar o Belvic e... E o... E o... E o Venusor, pra poder ensinar pra ele o golpe. E o Belvic, porque ele tem cut. Então, vai ser melhor. Deixa eu tirar aqui você. Vem cá. Oh, meu Deus. Eu deixei o bicho aqui na box de Poison, né? Muito bom. Muito bom. Caramba, viu? Não, o elétrico é lá. Aqui. Muito bom. Legal. Muito bom. Legal. Isso aí. Cadê? Ah, tá. Agora o pai dela tá ali. Não, não, não. Eu não gosto. Ele foi pra ali. Legal. Legal, 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 legal. Deixa eu vir aqui, então. E pegar o... O item que tava aqui embaixo. Porque o Belvic tem cut. Tomara que seja um item que preste. Porque senão... Não sei se bem que duvido muito, né? Mas vai. E vai. Ah, tá bom. Tá bom. Tranquilo. Agora... Deixa eu vir aqui porque aqui tem a... Coisinha lá da... Da... A tia do... Caraca, eu não lembro o nome. Mas aqui tem a tia. Que ensina os golpes lá pros bichos. Ai, miau, sai, velho. Aqui nessa casa, caramba. Vem cá. Ah, só um... Um, um... Ah, eu tenho que começar com... Com... Eu tenho que estar com o Venossauro no começo. Não, tranquilo. Aqui, o Cebolinha pra você, filha. Aqui, ó. Ah, esse é um... Esse é um Pokémon. Esse Venossauro com certeza vai conseguir o meu... O meu Ultimate. Sim, Frazee Plant. Por favor. Por favor. Sim. Vamos deletar um golpe pro Frazee Plant. Deleta... Isso... Isso de Powder, eu acho. Ah... É, isso de Powder. Pode ser. Ai, ai. Frazee Plant. E agora eu vou conseguir... Como agora? Agora eu vou tirar aquele Razor Leaf dele lá. E eu vou colocar... Eu vou colocar... Gigandrain. Porque eu lembro que eu consegui o Gigandrain em algum lugar. Aqui. Eu tenho o Solar Beam também. Mas vamos ensinar o Gigandrain pro Vênus. Aqui, o Cebolinha vai tirar aquele Razor Leaf do caramba. E aprender o Gigandrain. Maravilha! E eu também tenho o Solar Beam, mas eu não... Não pretendo colocar o Solar Beam em ninguém por agora. Não sei se mais em breve, sei lá. Em algum bicho que... Que tanto chame o Sol. Quanto... Né? E aprenda o negócio. Porque... Se eu colocar num de planta, ele vai levar dois turnos pra atacar, sacou? Afinal de contas... Caramba! Eu tô ruim! Porque afinal de contas... É... Se bem que levar dois turnos pra acabar não tem nada a ver. Porque o Frazee Plant também leva dois, afinal de contas. Não que ele leva dois, né? Mas é que ele ataca em um e depois ele dá Recharge. Deixa eu vir aqui, porque eu não fui na caverna que tava ali, né? Eu passei direto. E eu lembro que tinha uma caverna aqui. Cadê? O que que tem aqui? Ah... Tem nada, tá ligando? Achei que tinha alguma coisa nessa merda. Tem nada. Deve ser coisa do pós-game só. Tá, mas aqui tem uns itens. Eu não quero entrar no poesia ainda. Eu não quero entrar. Mano, sério. Meu controle, ele tá com algum bug. Porque quando eu aperto pro lado, ele vai pra cima, velho. É incrível. Nossa. De novo. Eu apertei pro lado e ele ficou subindo. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu juro que eu tô apertando pro lado, velho. Se eu pudesse, eu mostrava. Caramba! Ah, senhor do céu, viu? Que ódio. Descontrou ele, maldito. Deixa eu pegar logo aqui a pokebola, velho. O zinco. Tem mais coisa pra cá? Não. Eu sei que tem mais um lugar aqui pra poder usar cut. Não tem? Que eu tinha visto? Tem. Tem aqui. O que que tem aqui? Eu não faço ideia. Pra eu poder usar o cut aqui, tem que ter alguma coisa. Pepe up. Ok. Ah, porque tava tampado mesmo. Caraca, a árvore nasceu rápido, né? Caramba. Cê é louco, filho. A árvore... A árvore é ninja, né? Ai, ai. Vamos voltar logo, então, pra aquela raiva daquela primeira ilha. Entregar esse meteorito pro Bill. Pro Bill poder consertar o PC. E a gente finalmente sair dessa... Merda de arquipélago do caramba. Se eu quiser jogar em ilha, eu tava com um Ultra Sun aqui. E não um GF Green, caramba. Vamos logo aqui. Entregar o meteorito pro Bill. Bill terminou, mano? Aleluia, velho. Ah, os PCs agora tão funcionando. Tudo graças a esse cara incrível, não sei o que. Tá. E aí? Põe, o meu meteorito serviu pra quê? Pra nada? Eu achei que ela ia entregar o meteorito pra ele. Pra que que eu tô com aquele meteorito ali? O que que eu faço com o meu meteorito, por favor? Cadê? Eu tô com esse meteorito ainda? Nem sei. Nem sei. Eu nem vi ele entregando, mas pelo visto não tá. Deixa eu pegar aqui o Aerodactyl logo. Que ficou pra trás. O bicho já deve ter... Já deve ter até evoluído já. Nem existe evolução do Aerodactyl. Mas, pô... Evoluiu. De tanto que eu demorei. Oi, tio. Ah, você tá atrasada. É, então. É porque me levaram pro Azin, né? Que você não tem ideia, fio. Ai, ai. O nome pro Aerodactyl. Ai, meu Deus. Agora eu vou ter que pensar no nome pra esse bicho. Poupa, eu vou colocar o nome dele de Daniel. Porque é o nome de um amigo meu lá da faculdade. Que quer fazer paleontologia. Assim como eu. E eu era da que tava um dinossauro. Então, tá aí. Acho que ficou bom. Ele tinha falado que gostava do Mewtwo uma vez. Mas, eu vou colocar o nome dele no Mewtwo, né? Pelo amor de Deus. Então, vai ficar no Aerodactyl mesmo. Ai, ai. Finalmente eu tô de volta no canto, cara. Meu senhor amado. Não aguento aquelas linhas lá. É uma chatão. Mas, acho que é isso, meu povo. O vídeo chegou ao final. E é isso. Até mais, pessoal. Lembre-se de compartilhar. Do canal acompanhar. E avaliar. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. 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 Amém.